Já está nas bancas o novo livro da escritora luso-cabo-verdiana Patrícia Moreira, Bagagem da Imigração, retrata as dificuldades porque passam muitos imigrantes que saem de Cabo Verde à procura de uma vida melhor. O lançamento do livro aconteceu no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. Bagagem da Imigração é o segundo livro da Patrícia Moreira. O livro conta a história da personagem Ayana, que sai do arquipélago para tentar uma vida melhor no estrangeiro e se depara com uma realidade que quebra todas as ilusões criadas e a arrasta para uma nova realidade. Temos a Ayana, que ela traz várias vozes, ela sai do país dela, vem para a Europa, com a ilusão de encontrar condições para poder proporcionar boas condições à filha e à mãe que ficam em Cabo Verde. Mas quando ela chega à Europa, ela tem uma desilusão. Ela descobre que nem tudo é fácil. Para além da desilusão amorosa, ela vê como é que a sociedade enxerga uma imigrante. Já não importa a história da Ayana, quem é a Ayana, quem são os projetos da Ayana, mas ela é apenas mais uma imigrante. A Patrícia conta que ao escrever este livro, quis trazer um novo olhar para o imigrante e permitir ao leitor sair da bolha e analisar friamente as questões relacionadas aos imigrantes. Com esta nova obra, é sair da sua bolha, ver que os imigrantes têm uma história, têm um nome, não são só mais um número que chega aqui no país, têm as suas ilusões e que não é só uma questão do imigrante se assimilar, porque assimilar é meio que tens de fazer as coisas da forma que eu te aceito. À margem do lançamento, decorreu uma mesa redonda que contou com vários oradores. Paula Cardoso, que moderou a conversa, acredita que este novo livro traz maior humanização das vivências das comunidades. Para mim, um dos traços distintivos da assinatura desta obra e destas obras que ela tem apresentado está na humanização das vivências. Portanto, não estamos aqui a falar da imigração numa perspectiva mais política, hard news, digamos assim, mas estamos a falar da imigração numa perspectiva muito emocional. Portanto, acho que é muito fácil de qualquer pessoa se ligar à história e perceber uma série de circunstâncias, de variáveis que acabam por marcar os nossos percursos a partir das personagens que a Patrícia constrói de uma forma tão inteligente e tão humana. Este não é o primeiro livro de Patrícia Moreira. Ela também é autora do livro As Novas Identidades Portuguesas e do conto Fidiofémia. Teve o seu primeiro guião Vidas selecionado para a final da nona edição do Festival Guiões e para um futuro próximo quer levar este novo livro ao arquipélago.